Oh, 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 oh Tá eu e o Felipe, já já vai bater o sinal Tá eu e o Felipe, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que ela vai Mamar nosso pau, vai, vai mamar Mamar meu pau Vai mamar, vai mamar, vai 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 mamar, vai mamar meu pau Essa é a nova do MM, já já vai bater o sinal Essa é a nova do MM, já já vai bater o sinal Essa é a nova do MM, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar meu pau Vai mamar, vai mamar, vai mamar meu pau Pra eu e o Felipe já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que ela vai Vai mamar nosso pau Vai mamar, vai mamar, vai mamar meu pau Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar meu pau Vai mamar, vai mamar, vai mamar meu pau Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Certo! 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 Obrigado.